Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Vamos começar essa semana com notícia boa para os gamers de plantão. E para quem gosta de filmes de medo, vai amar um lançamento que vem por aí. E para dar leveza nesse Drops, tem série fofa de monstros chegando. Então, vem saber. Quem ama um game de tiro vai curtir essa notícia. Vem aí Battlefield 2042, o mais novo jogo da franquia da Electronic Arts, que foi anunciado na última quarta-feira para Playstation 4 e 5, Xbox Series, Xbox One e PC. Anteriormente chamado de Battlefield 6, o jogo tem data de lançamento marcada para o dia 22 de outubro desse ano. Felizes com a notícia, gamers? O trailer da trilogia Rua do Medo fez sua estreia na última quarta-feira durante a Geek It Week, evento virtual para os fãs dos filmes e séries Netflix de ficção científica, fantasia, quadrinhos e games. A sinopse é assim, ó. Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os eventos aterrorizantes que assombram a cidade a gerações podem estar todos conectados e que eles podem ser as próximas vítimas. A trilogia Rua do Medo conta a sinistra história de Shedside. E segundo a diretora da trilogia, a Leigh Hanieck, o que torna a Rua do Medo uma história tão universal é que todos nós temos os mesmos medos. Não importa de qual país você é, todo mundo tem medo do escuro, de que alguém possa estar escondido no armário, ou de estar em um lugar desconhecido e estranho onde nunca esteve antes, não é mesmo? Temos os mesmos medos, confessou ela. A trilogia será lançada nos dias 2, 9 e 16 de julho. Se você curte, não perde não, né? A série derivada do filme Monstros S.A. Monsters at Work ganhou seu primeiro trailer na última quinta-feira. E tá demais, viu? A nova produção do Disney Plus vai chegar à plataforma no dia 2 de julho desse ano e vai contar com a participação dos personagens principais do filme, Mike e Sully. No vídeo, um novo monstro surge na fábrica e tenta aprender os novos métodos de trabalho. Ainda não se sabe se Monsters at Work terá a mesma data de estreia no streaming no Brasil. Mas fiquem ligados aqui no Drops, que assim que eu souber, eu conto pra vocês, hein? E o Drops de hoje fica por aqui. E quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento. Lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android e iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Cuidem-se, boa semana e até mais.